Olá pessoal, aqui é o Sensei André, professor da oficina de Karatedou, do projeto de educação Complementar a integral, olha só, na videoaula de hoje eu vou passar para vocês agora defesa alta Treinamos a baixa, a cantabaraia, treinamos as intermediárias, querendo o que, o que, o que, o que, ele chuta, o que E agora nós vamos treinar o Jodan, a que, o que, com a sequência que são mãos do que, ok? Então vamos lá, coloca aqui a mão no ringue T, tá? Você vai subir o seu braço como se fosse um soco diagonal, né? Vai fazer ele só, cruzou, e aí você vai levantar o cotovelo para cima, tá? Você tem que pensar, é como se você não tivesse essa parte do braço, você desse um soco para cima com o cotovelo É o cotovelo que vai impulsionar o seu Jodan aqui ou aqui, né? Então você vai fazer isso aqui, ó Ixi, volta Ni, volta Salta, volta Percebeu? Percebeu? Foi? Um, dois Um, dois Um, dois Ok? Vamos lá de lado para vocês verem, ó Ixi, ni, san, xi Ok? Então vamos lá Um braço acima Tem que ter E agora, ó Quando o braço estiver descendo, o outro tem que cruzar e subir dentro do caminho Eu não posso descer o braço e depois subir o ovo Porque o meu bolso nesse tempo vai ficar desprotegido Então os braços se encontram, ó Quando um sai, o outro entra Ok? Vamos lá Ixi Ni Sa Shi Go Do Shi Ha Kyo Ju Ok? Ok? Agora vamos dar essa força velocidade Ok? Ixi Ni Sa Shi Go Do Do Shi Ha Kyo Ju Segura Agora vamos fazer Jodangyo Kekou O treinamento da primeira aula desse mês Que é o Sambon Zuki Zuki Então, ó Subiu Atacou Soco Um Ok? Dois Jodangyo Tá? Um Dois Jodangyo Jodangyo Beleza? Então, ao invés de a gente dar o soco em cima Nós vamos defender em cima e dar os dois socos em baixo Ok? Vamos lá Comparou? Tem vontade? Respira Ichi Dois socos no meio agora Agora em cima defesa Ichi Ichi Si Goro Si Ačkjo Ichi Niin Sa Si Goro Si Ačkjo Ichi Niin Sa San Shii Go Ichi Niin Sa Si Em cima, defendi, soco 1, soco 2, em cima, defendi, soco 1, soco 2, ok? E aí eu vou dar dois socos, dividido a minha respiração em dois tempos, 1, 2, e aí relaxo, ok? Deu a entender? Essa sequência é muito usada em pulcaia, aplicação de pulcaia, ele veio, atacou em cima, recuei defendendo, e avancei, 1, 2, ou avancei, 1, 2, ok? Dá até para a gente fazer um pouco dessa sequência, nessa maneira, na próxima aula do sol campo abaixo, ok? Mas está bom por hoje, treinem bastante esses exercícios, porque ele é muito eficiente, então esquece, ouça!